Ah, 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 ah Chefin, tá aí, é o bala Ah, 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 ah Meu som tá tocando no seu carro Fica bem ligado Várias vidas loucas eu tive que passar Minha mãe disse segue os meus passos O futuro tá traçado Porque lá na frente Deus vai te honrar Fico lembrando do meu passado Poucos do meu lado Os que não acreditaram hoje quer vincular Deus é o meu guia eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pensei em hipocrime porque Deus tem me chamado Honre sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto agradeça e diga amém Deus é o meu guia eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pensei em hipocrime porque Deus tem me chamado Honre sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto agradeça e diga amém Deus é o meu guia eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços É que essa daqui vai parar todos os moleque Que largou a bola pra virar um 5-7 Por causa de mulher pra ter ouro e andar de ornete Foca nessa jornada e larga de lado o estresse É que nessa vida nada vai me abalar No que pode acontecer ou no que pode rolar É que as crianças de hoje aqui já tá com outra visão Eles só tem a 12 anos e gosta de fumar balão E outros gostam de aventura Putar uma glock na cintura Tá com o dedo pra viatura Mas isso tudo é uma ilusão Deus é o meu guia eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pensei em hipocrime porque Deus tem me chamado Seguiu dan o meu guia erosion Seguiu dan o segredito E também temascida Some mãe Ternan Seguiu Ternas